Mais um super lançamento chegando aqui em Teresópolis e a gente chegou bem no comecinho que é para trazer essa novidade em primeira mão para você que está aí nos assistindo. Bom, a gente vai falar do lançamento do Granja Comari Loft, um novo conceito em moradia ou investimento aqui no nosso município. E para conversar com a gente, eu estou aqui com o Luciano Savatoni da Mega Lançamentos Imobiliários. Luciano, eu já estou enlouquecida, louca para comprar o meu. É, eu acho que o conceito do loft, desse empreendimento, a gente acertou em cheio. A Samichel, uma empresa que já construiu o primeiro loft na cidade, foi construído pela Samichel e agora a gente identificou uma necessidade novamente, né, aumentar a quantidade de unidades nessa tipologia que é o loft, que é um conceito super moderno, mas já com algumas inovações, né, o tempo passa e as coisas vão evoluindo. Então, esse projeto do Granja Comari Loft trouxe aí, na realidade, para o conceito do loft, que já é um conceito moderno, mas algumas novidades com relação ao anterior, né, que o primeiro loft que foi lançado em Teresópolis foi lançado pela Samichel e foi um sucesso de vendas. E aí, Luciano, a Samichel, nesse primeiro loft que ele fez aqui, próximo do Ginda Bloque, né, foi uma sensação, porque até então a gente não conhecia aqui no município o loft e aí, então, a necessidade pelo mercado, que está crescendo bastante em Teresópolis, né, e principalmente para quem quer investir. Sim, na realidade, o conceito hoje do Granja Comari Loft é aquela questão do antigo quarto e sala, só que com um ambiente totalmente integrado, né, e um apartamento econômico, tanto para quem vai adquirir como investimento, que você tem um preço super legal, quanto para quem também vai morar, uma pessoa, né, sozinha, até um casal, sem problema nenhum, com baixo custo de vida, né, um baixo custo de manutenção, de taxa de condomínio, né, então você consegue unificar tudo isso. Além desse investimento que você faz, ter um retorno muito rápido desse investimento que você faz, é, eu acho que a praticidade também da questão, né, de você ter um apartamento um pouco menor, que vai te dar menos trabalho com relação a algumas coisas, também vem muito para agregar, né, com relação ao Granja Comari Loft. Agora, a gente olhando também ali a maquete, a gente vê que é um empreendimento de um bloco só, com tamanho significativo, e você tem ali uma área de lazer interessante, mas tem mais novidade que também não tem em Teresópolis. Com certeza. O Granja Comari Loft, conforme eu te falei, ele trouxe algumas modernidades, né, e alguns conceitos que a gente precisa, né, estar nessa constante evolução. Por exemplo, lá a gente tem hoje um espaço e-commerce. O que é esse espaço e-commerce? É para que você possa receber as suas encomendas, né, sem que você necessariamente retire o porteiro da portaria. Eu sou síndico do meu condomínio, então eu sei o quanto isso é importante, né. Às vezes a tua portaria fica repleta de compras e o teu porteiro tem que trabalhar fora da portaria. Então, são coisas que a gente vem, né, pensando nessa modernidade de adaptação e conforto também, e segurança. Né, porque você recebe uma mercadoria e fica na tua portaria, ela está ficando exposta, pode ter algum tipo de problema até de avaria. Então, a gente trouxe esse conceito do espaço e-commerce, ele tem também uma lavanderia coletiva para aquelas pessoas que não queiram utilizar, né, que é composta de área de serviço também, na própria unidade. Também tem essa área da lavanderia coletiva. E, além disso, também o espaço do co-working, que hoje está muito em moda, né. A pessoa que trabalha na sua casa, mas, na realidade, ela não quer trabalhar dentro da sua residência. Ela quer ter o conforto de estar ali dentro, né, de estar dentro do seu ambiente, mas trabalhando fora, né. Então, hoje tem um co-working e a vista do co-working é sensacional, porque é a vista da Granja Comaria. Um dos maiores cartões postais que a gente tem aqui na cidade, né. E que só a gente tem, né. Então, a gente pode valorizar nesse sentido. Fora isso, a gente já tem a preparação para recarga de veículo elétrico dentro do empreendimento, tá. E já tem também a preocupação com relação à captação de energia solar. Então, hoje o empreendimento, ele já está todo preparado para fazer a instalação da captação de energia solar, para a gente ainda, né, diminuir o consumo da energia solar, mas também diminuir o custo de manutenção do condomínio. Então, ele já vem preparado isso. E com a piscina aquecida. Que é super importante, principalmente aqui no alto, né. A gente tem uma variação de temperatura muito grande, ou seja, o morador vai poder utilizar a piscina em qualquer época do ano. Com certeza. Fora isso, a gente ainda tem a academia, né, o empreendimento tem uma senhora academia. E tem também a parte de sauna, piscina aquecida, conforme eu já falei, e o bar da piscina. Agora, a gente deu uma olhadinha aqui em cima, eu fiquei enlouquecida, né, o apartamento decorado. Esse apartamento decorado que a gente está vendo as imagens, qual é a metragem dele? Essa planta que nós colocamos aqui no apartamento decorado é a menor planta do empreendimento. Então, na realidade, a pessoa que vier para poder visitar o nosso estande de vendas, que está aqui em frente à feirinha do alto, né, não tem como errar, ele vai estar visualizando ali a menor planta que nós temos hoje, então, dentro do empreendimento. Ela é uma planta com 46 metros quadrados, aonde você tem uma varanda gourmet. Então, nessa planta de 46 metros quadrados, a gente ainda conseguiu colocar uma varanda gourmet, que a pessoa pode colocar uma churrasqueira a gás ou elétrica, tá? E plantas variadas, 47, 49, 50 metros quadrados e coberturas, inclusive, com até 70 metros quadrados. Mas essa, infelizmente, quem comprou, comprou. Essa não tem mais. Infelizmente, não. Felizmente, vocês já venderam todas. Infelizmente, para quem deixou para a última hora, né, porque aí não vai conseguir adquirir uma cobertura. Mas, para a gente, com certeza, é um prazer muito grande a gente já lançar um empreendimento com todas as coberturas vendidas, né? Agora, não vamos falar das coberturas, senão o pessoal vai ficar com água na boca, vai ter que esperar o próximo lançamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente também percebeu ali na maquete, que os apartamentos têm uma diferença. Alguns têm uma varanda gourmet, outros já entregam com a parte ali de hidromassagem, tem com jardim também. Então, é... Conforme eu falei, aquela vista é deslumbrante, né? Então, você poder, né? Você estar com a sua esposa, né? Ou com o seu marido, enfim, né? Ou até com o seu amigo, contemplando aquela vista já é incrível. Agora, você imagina dentro de uma banheira de hidromassagem, né? Então, você estar dentro de uma banheira de hidromassagem ali, à noite, por exemplo, tomando um vinho e contemplando aquela vista toda da CBF, realmente só o Granja Comari Loft por enquanto. Então, nós temos unidades que já vêm com a varanda gourmet e uma área de serviço, ou a pessoa pode optar por uma varanda gourmet e aí, no lugar dessa área de serviço, que eu volto a falar, nós temos lavanderia coletiva no condomínio, ele vai poder desfrutar já com essa unidade que já vem entregue com uma hidromassagem na varanda. E todas essas unidades que tem hidromassagem na varanda são contemplando a vista da CBF. Agora, vamos falar pagamento, financiamento, né? Quem quiser aí ou comprar, quem não tem ainda a sua casa própria, quer comprar, ou para quem quer investir também, porque o mercado em Teresópolis vem valorizando a cada ano e a tendência é esse valor explodir, né? Com certeza. Imóvel na planta é sempre uma melhor opção de investimento, né? Tanto para quem quer investir para a renda ou quem quer investir para a especulação também, para a revenda posterior, você consegue um preço muito melhor com relação a isso. A valorização do Granja Comariloft, com certeza, ela já está assegurada, né? Então, vai ter uma valorização muito boa com relação a isso. Agora, a facilidade de pagamento, que aí é a cereja do bolo, né? Porque nós temos um financiamento direto com a construtora, sem comprovação de renda, sem burocracia e temos também um outro que aí esse não compra quem não quiser, porque é financiado pela Caixa, o empreendimento Granja Comariloft tem a parceria com a Caixa, a Samichel, a construtora incorporadora Samichel, já trabalha com a parceria com a Caixa há mais de 10 anos, vários empreendimentos foram construídos e a gente não poderia deixar o Granja Comariloft de fora. Então, hoje, logicamente, dependendo de uma aprovação de crédito do banco, que é a Caixa Econômica, mas você pode adquirir o Granja Comariloft com uma entrada de somente 10%. Não estou brincando, não. Somente 10%. E 90% você pode financiar com a Caixa, aonde a sua primeira prestação você vai pagar depois da entrega da unidade. Ou seja, só não compra quem realmente não quiser. Exatamente. Não tem como resistir, né? Então, o pessoal tem que correr. Nós lançamos agora recentemente, conforme você falou, foi um sucesso de vendas. Quero aqui até agradecer as imobiliárias parceiras que estão trabalhando com a gente nesse projeto, que elas se dedicaram afincamente com relação a essa situação e foi um sucesso de vendas até agora. E olha que a gente acabou de lançar, né? Então, quem realmente quer ainda a unidade do Granja Comariloft, corre para cá, porque senão vai ficar de fora. Agora, cobertura já não tem mais. Pois é, gente. Olha só. A gente está aqui no... Eu cheguei, então, no terceiro dia de lançamento e já não tem mais cobertura. Todas já foram vendidas. A Nina, a primeira coisa que ela perguntou, mas e essa cobertura? Eu falei, ó, essa nem adianta que não tem mais. Nem para você eu consigo. Foi? Perdi a minha cobertura. Agora, Luciano, a gente está num ponto aqui, chave, né? Que é a entrada de Teresópolis em frente à feirinha. Não tem erro. Quem estiver passando por Teresópolis já dá um pulinho aqui para conhecer o apartamento decorado. Gente, eu enlouqueci com o apartamento decorado, tá? Horário de funcionamento aqui do estande. Nosso estande, de 9 às 18 horas, de domingo a domingo. Tá? Então, de 9 às 18 horas, de domingo a domingo. Ele fica aqui em frente à feirinha, né? Não tem como a pessoa errar. Eu costumo dizer o seguinte, atravessou a faixa de pedestre da feirinha, se tropeçar, caiu dentro do estande. Então, o mais fácil de você identificar é isso. Em frente à feirinha do alto. Em frente aqui, o número aqui é Oliveira Botelho, 770, tá? A gente está aberto aqui o nosso estande, de domingo a domingo. Vem aqui tomar um cafezinho com a gente, tomar um espumante. A gente está aqui para poder receber a todos. Corre, corre, porque já vai acabar. Gente, é sério, corre mesmo, porque eu estou no terceiro dia e não tem mais cobertura. Então, as outras unidades que estão ali, a gente está aqui num salão de vendas, já tem um monte de clientes sentados aqui fechando o negócio, porque eu estou ouvindo. Estou fazendo entrevista, mas estou ouvindo que o pessoal está fechando o negócio. Luciano, queria muito te agradecer por nos receber aqui. Desejar muito sucesso. Que você venda isso tudo aí, não tenho dúvida. Venda tudo assim, super rápido. Legal, obrigado. Quero agradecer você, Nina, não só você, como o Júnior do Grupo Diário, que sempre apoiou todos os nossos empreendimentos e vem apoiando a construção civil. Acho que isso é muito importante. Eu acho que a construção civil em Teresópolis é uma mola precursora da cidade. Às vezes as pessoas podem identificar a construção como um vilão, mas na realidade a construção a gente vem para agregar. E o empreendimento desse, onde a gente pensou em todo o conceito da captação de energia solar, do reaproveitamento de água de chuva, em todo esse conceito da questão da recarga de veículo elétrico, é justamente para a gente conseguir também, dentro desse contexto, conseguir preservar também um pouquinho dessa questão da natureza que a gente tem. Então a gente consegue agregar nessa situação, mas sem também diminuir um pouco a riqueza que Teresópolis tem, que é a vista, que é a natureza, que é tudo isso. Dá para a gente fazer esse casamento perfeito, né? Então está aí, gente, corre aqui para o stand da Granja Comari Loft. Está imperdível para você que ainda não tem a sua moradia própria ou para você, investidor, olha, turista chegando em Teresópolis, que é logo comprar alguma coisa menor para ele passar o final de semana. Então se você tem interesse, corre para cá para você não perder o seu. Granja Comari Loft, aqui no Alto.